Neste vídeo eu vou te mostrar uma aventura saindo de Alter do Chão, esse lugar que foi considerado em uma pesquisa, pesquisa de tendência do turismo divulgada no dia 22 de janeiro de 2024, pelo Ministério do Turismo, como o 15º destino mais desejado pelos brasileiros. Um dos segredos de Alter do Chão é a sua condição de sempre irradiador de roteiros turísticos e vou te apresentar um dos passeios oferecidos pelos lancheiros da Vila Balneária. Vamos te levar até a ponta do Maguari que fica na Floresta Nacional do Tapajós, no município de Belterra, no oeste do Pará. Você vai ver que lugar incrível! A nossa aventura inicia em Santarém, a sede do município, onde todos chegam de um avião, ou pelo rio, ou pela rodovia, a BR-163. São 33 quilômetros de condução entre o centro da cidade até a Alter do Chão, pela rodovia Everaldo Matiz, toda ela asfaltada. O nosso ponto de partida é Ducati, o centro de atendimento ao turista, onde embarcamos na lancha do Beto, da Sol Ecoturismos. Antes, uma parada em um posto flutuante para abastecimento e pequenas compras em uma manhã de muito sol, num prenúncio de um dia especial para quem busca diversão e aventura. Bom, a gente vai fazer um passeio diferente. Vamos hoje para a margem esquerda, margem direita aqui do rio Tapajós, na direção ali de Pindobal. A gente vai encontrar algumas curiosidades. O Beto estava me falando aqui de uma árvore que tem aqui, que nós vamos mostrar para vocês, que não é um passeio muito tradicional aqui não, mas como curiosidade, a gente quer mostrar para vocês. É isso mesmo, Beto? É isso aí. Maravilhoso. Isso aí, Beto. Vamos fazer uma parada aqui, é? Eu vou conhecer um angelinho aí, maravilhoso. Incrível. A gente não foi feito um levantamento com ele, mas vou trazer o pessoal da universidade aqui para fazer a idade dela. Eu imagino que ela tem aí uns 200 anos. Beto, a gente vai ver um angelinho, né? Essa árvore aqui, cara. Um angelinho. A gente calcula que tem mais de 200 anos, mas não foi feito um levantamento técnico, né? A gente quer trazer o pessoal da universidade aqui para catalogar ela certinho e ver a idade dessa árvore. Mas é uma velha senhora respeitável, que eu vou mostrar para o Emanuel agora. Beleza, olha só. Beira do rio Tapajós, quando é possível assim, como agora que tem praia pra caramba, tem praia, olha só. Mas em qualquer tempo isso aqui pode ser visitado, né? O Beto já incluiu no roteiro dele, né? Normalmente as pessoas não passam por aqui, não param aqui. Isso já faz parte do teu roteiro, né, Beto? Faz parte do meu roteiro. O pessoal tem sido muita satisfação em ver isso aí. Assim, gostaram muito. Não teve nenhum turista que não gostou de ver essa senhora aí. Vamos lá, vamos lá. Olha só, a gente tem que entrar um pouquinho aqui na mata, mas não muito, né? Pra gente observar essa raridade. É uma raridade, né, Beto? Raridade. Nesse lugar, ela é fora do contexto aqui, né? Porque aqui é cerrado, na beira do rio Tapajós. Não é a salva amazônica primária alta, né? E ela tá aqui num lugar que eu imagino que essa semente veio aí numa chuvarada muito grande, numa enchente muito grande, e ela acabou nascendo num lugar fora da habitação dela. Vamos lá. Olha só que curiosidade. Um angelim. Essa madeira é usada pra quê, Beto? Olha, ela é muito dura pra serra e coisa, então quase não se corta essa variedade dela. Usa também na madeireira, né? Mas ela é muito dura pra serra, pra motosserra, pra tudo. Graças a Deus, né? Olha só que maravilha. É um atrativo, né? Turístico aqui, na margem direita do rio Tapajós, entre Pindobal e Alter do Chão. Olha só que maravilha. E as pessoas se agradam quando chegam aqui, né? Muito, muito. Isso é fantástico, é uma senhora incrível. Olha, isso aqui vale como dica, né? Pra quem gosta de curiosidade sobre a Amazônia, sobre árvores, né? E segundo o Beto aqui, ela está entre as maiores da Amazônia, né? Segundo ele, tem exemplares aqui na Amazônia que chegam a 80 metros, o que é uma informação interessante. Olha só que bacana. Rapidinho, a gente faz essa observação enquanto saque toda a riqueza aqui do rio Tapajós e a lancha do Beto está bem ali. Da Sol Ecoturismo, Alter do Chão. A nossa segunda parada acontece na praia de Pindobal, no município de Belterre, que fica bem próxima de Alter do Chão, em um deslocamento de lancha de cerca de 20 minutos. Isso aí sempre é senhora manha, aproveitando os dias que são fantásticos por aqui. Essa é uma das praias mais incríveis do turismo da região oeste do Pará, sendo bastante acionada por quem visita Alter do Chão. Se destaca pela beleza natural e pela simplicidade de uma comunidade que há pouco tempo, há pouco mais de 15 anos, era apenas um vilarejo de pescadores com os hábitos dos povos de Belim. Vale muito a pena parar para conhecer Pindobal. Olha só, pessoal, agora aqui é o seguinte, aqui fica próximo aqui do Pindobal, o Ingalapé do Iru Sanga, que tem um apelo todo especial aqui nessa região, porque aqui tem um banho maravilhoso, super indicado. A gente vai parar próximo aqui, porque o Beto vai, costuma trazer os turistas, né Beto? Normalmente tu traz para o teu pessoal aqui, né? Trago muito. Água maravilhosa do Iru Sanga, limpinha, verdinha, gelada. É um ponto perdido aqui no Rio Tapajós. Olha isso aí, olha a cor da água, já está... Que maravilha, né? É verdade, muito bonito mesmo. E aqui, a gente vai deixar a lancha aqui. Olha aqui, Manoel. Ah, olha só. Olha a cor da água. Olha que maravilha. Olha aí. Água cristalina aqui, é realmente muito bonito essa região aqui. Bom, a gente deixa aqui a... A lancha, né? A gente vai dar uma caminhada aí. Vamos dar uma caminhada aqui. As coisas podem ficar aí mesmo. Pode, né? Tranquilo. Tá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Fazendo essa caminhada aqui. Eu já mostrei para vocês em outro vídeo aqui. Já faz algum tempo já. Tem mais de dois anos que a gente veio. Por aqui. Olha só. Mas é muito bonito, né? É a chance que a gente tem de incluir atividade em passeios aqui, né? No caso, a Sol Ecoturismo. Com o Beto, né? As pessoas querem parar. Não é fazer uma ligação entre um ponto e outro, né? Quando dá para agregar valor, no caso como esse aqui, é sempre interessante. Porque você revela o que os lugares têm de especial. E esse lugar aqui, por exemplo, é especial. Você inclui atividade. As pessoas descem. Olha só a cor dessa água aqui. Olha que maravilha. Quem é que não quer se envolver em experiências de descoberta como essa aqui? A gente passando aqui por entre as árvores. Correndo o risco de dar uma escorregada. Mas tudo bem. Faz parte do passeio. Faz parte do pacote. Olha só o fundo desse garapé. É especial, é especial. Realmente é especial. Muito bonito. Areia, né? Areia. Aqui é o curso de um garapé. E você vê essa depressão aqui. Olha só. E aí uma queda d'água ainda. Olha só. Para tornar a experiência ainda mais enriquecedora. Olha só. Bom, a gente está voltando agora, né? Olha só. Olha que imagem bacana. As gaivotas ali, olha. Ali. A gente está voltando. Vamos voltar agora lá para Pindobau, né? Não é, Beto? Correndo atrás do almoço. É, a gente vai almoçar e tal. E depois a gente vai sair para... Pela parte da tarde, nós vamos até Maguari. Que fica na Floresta Nacional do Tapajós, lá no município de Belterra. E a gente vai mostrar para vocês esse dia. Que é um dia especial, né? É um dia especial. E que a gente gosta muito. E o turista mais ainda. Vamos lá? Vamos. Vamos lá. Venho aqui no Miralha. Pindobau. Experimentar o que é esse Beira do Cu com Jambu e Tucupi. Não vou falar mais nada, que eu sou suspeito para falar. Altamente recomendado. Olha só que maravilha. É uma das pigueiras aqui na beira do Rio. Esse restaurante fica aqui, Pindobau. E é uma referência interessante para quem... Atendimento, nota 10. Muito bom. E com feijãozinho, né? Tradicional aqui de parada. Para completar o nosso roteiro, a direção aponta para a ponta do Maguari, um dos cenários mais encantados no turismo do Pará. Uma ponta de praia que parece sair do meio do nada para surpreender ao mais exigente visitante que se impressiona com a limpeza, com a liquidez da água e a brancura da areia. Um dos destaques da floresta amazônica que se revela diante dos nossos olhos. Olha só, que lugar especial. Que maravilha. Sempre surpreende as pessoas por essa beleza aqui que, só de olhar, não é preciso muitas palavras não para valorizar um lugar como esse aqui. Um dos destaques da floresta amazônica que, só de olhar, não é preciso que a limpeza que a limpeza, não é preciso que a limpeza, não é preciso que a limpeza. Um dos destaques da floresta amazônica que, só de olhar, não é preciso que a limpeza